Simpatia simpática, hoje é pra doenças. Pra evitar doença. É isso. Eu julgo eu, muito importante, né? Uma simpatia dessa. Simples qualquer um pode fazer em casa, beleza? Beleza. Vamos lá, gente, compra um filtro de barro. Beleza, já já tá vendo já como é que a coisa é bem familiar. Comprar um filtro de barro, vai até o estádio, durante um clássico, um jogo de clássico, aí na hora do intervalo do jogo, cê vai entrar em campo e colocar esse filtro na marca do pênalti. Ê, facinho, Caju, dá uma pica nesse filtro, beleza? Depois, se você conseguir, depois, né? Conseguiu sair da delegacia? Volta pra casa e durma por sete minutos. Ê, mamada, eu ficando sem pegar doença aí. Sete minutos. Levante, escove os dentes, coma dois brigadeiros e um comandante. Faça um vídeo de você correndo pelado no centro da cidade e poste na internet. bem maravilha. Será que eu vou evitar doença mesmo? Aí. Desloque o ombro esquerdo. Imite um gambá. Ó, faça artesanato. Estude o livro de autoescola e depois esqueça tudo. Olha aqui, tá ficando fácil, hein? Em seguida, abraça uma pessoa de paletó marrom e convide pra comer pastel na casa dela. E faz assim, Caju? É verdade, eu avisei. Depois, matricule-se num curso de enfermagem e plante a discórdia na sala de aula. Beba um copo duplo, dê uma vitaminona de abacate e pule corda. Pronto, a partir do dia seguinte, você passará a evitar qualquer doença. Olha. Paciente demais, qualquer um pode fazer em casa, brincando, brincando, você fica saudável.